Tesouro do Pequeno Nicolau, filme com Julien Rappenot, mesmo responsável por fazer O Meu Filho é um Crack, que lançou recentemente durante a Copa do Mundo e que dessa vez ele adapta um clássico da cultura francesa, O Pequeno Nicolau, mas dessa vez criando uma história original no qual não tinha sido abordado tanto na literatura e nos dois filmes derivados da história do Pequeno Nicolau. Dessa vez a família recebe uma proposta, uma promoção do chefe do pai do Nicolau e para isso ele tem que mudar, a família vai ter que mudar para o sul da França e sendo assim Nicolau vai ter que se afastar de todos os seus amigos e todos os seus colegas. Para evitar que isso aconteça, todos se unem para ajudar o Nicolau a encontrar um tesouro perdido para fazer o pai mudar de ideia e permanecer ali junto, próximos dos seus amigos. É um filme muito encantador, bem doce, trazendo a inocência e a doçura de um filme infantil, mas que também pode servir para o público adulto com um pouquinho de reflexão para um filme adulto. Em todo caso o filme se concentra no público infantil, na doçura do público infantil e na bagunça que as crianças causam, sejam elas propositais ou não, inclusive tem muita confusão, eles acabam fazendo diversas bagunças, mas isso é normal visto a própria inocência desse clássico do Pequeno Nicolau. O Julián busca abordar essa abordagem misturando com o tom de despedida, já que possivelmente Nicolau vai se afastar dos seus amigos, algo que ele não quer que aconteça, já que por abordar o filme infantil, aquele mundinho que seus pequenos amigos, a escola é o seu universo, é o seu mundo e só existe isso para ele e é isso no qual o filme ele trabalha. Na busca para a resolução de um problema, que para ele é tudo na vida, ele não quer se afastar dos amigos, da mesma forma que os amigos não querem se afastar do Nicolau. Inclusive a interação entre todos os colegas é encantadora, é bem divertida, a inocência no qual trabalha todos os personagens, cada um com uma característica diferente, o super esperto no qual o opo não está nada, é super inteligente e dá as respostas para a professora e no qual não causa nenhuma confusão, não faz nenhuma bagunça. O outro garoto que é gordinho, que gosta bastante de comer, gosta bastante, está sempre comendo, mantendo a inocência, mantendo a doçura do filme infantil, aquele garoto que sempre bagunça, está metido sempre em confusões e assim vai. Cada um personagem com uma característica diferente, servindo a esse grupo, lógico, mantendo toda a inocência sem qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de insulto. O filme é levado na seriedade de contar a história de pessoas diferentes, de um grupo diferente, dessa união de amizades entre o grupo. E o filme não se concentra apenas nas crianças, os pais também têm uma ponta. O pai que trabalha e que não sabe o que faz dentro de uma empresa, não sabe qual a função dele dentro de uma empresa, ele é promovido. Essa questão é bem engraçadinha, é bem gostosa, que a gente vê nas comédias francesas. Uma leveza, uma comédia, uma pequena gargalhada, nada exagerada, nada que tire do contexto da história, mas que serve bastante para a história do filme. O pai que trabalha em uma empresa, no qual não sabe o que ele faz, ninguém sabe o que ele faz nessa empresa, recebe uma promoção e assim ele vai se mudar. A mãe, no qual é dona de casa e que vai se mudar, já prepara, já faz todos os preparativos, porque não vai dar tempo, já que o prazo é curto. Tem que arrumar a casa também para poder ser vista, para poder vender. E tem o vizinho que é completamente fofoqueiro, que presta completamente atenção em tudo que se fala, algo que é bem recorrente e que o filme traz com uma leveza, com uma doçura. Com uma comédia também, servindo bastante narrativa, trazendo também, podendo agregar um pouco para os pais que estão acompanhando as crianças durante o filme. E mais um outro ponto que eu queria mencionar é o diretor da escola que vive perdendo seus apitos, perde a qualquer momento, qualquer instante. Que inclusive a questão dos apitos é bem interessante, a questão de você julgar ali a pessoa e não acreditar que alguém possa fazer isso, subestimar ali a pessoa. Enfim, é bem bacana a questão dos apitos também, que o diretor acaba perdendo constantemente e que ele acredita que está sendo roubado por alguns dos alunos mais bagunceiros do grupo do pequeno Nicolau. É bem interessante também essa questão dos apitos. Enfim, é um filme que consegue agradar o público infantil, consegue agradar o público adulto, mantendo a visão das crianças para as crianças na maior parte do tempo. Inclusive, até mesmo a própria resolução do caso, dessa questão do afastamento, do distanciamento dos seus amigos, já que os seus amigos são do seu mundo, são tudo aquilo que é mais precioso para ele nessa etapa da sua vida. O diretor conclui esse arco dramático de amizade, despedida, de uma forma que eu não gostei tanto assim, mas eu vejo, reconheço, que é devido ao público infantil, devido a tentar dar um ar de alegria, um ar de... Tentar entregar aquilo que a criança deseja nesse etapa conclui aquele arco de mais uma forma que sirva a criança nesse momento, mas deixando uma vírgula sobre que são etapas da vida, é necessário, um dia vai ter a despedida, um dia cada um vai para o seu lado, cada um vai seguir a sua história, mas que isso não impede deles poderem se encontrar no futuro, se verem mais tarde, e que mesmo assim é importante curtir e aproveitar o momento, aproveitar o agora, e quando se afastar, tudo bem, você vai conhecer outras pessoas, e nada impede você se encontrar em poder se reconhecer, conversar novamente, tanto nos próximos anos, como também nas próximas gerações, enfim. O filme dá uma servida para agradar ali, mantendo a inocência, mantendo ali um agrado ao público infantil, com essa vírgula de uma espécie de sermão, dizendo que é normal o despedido e tudo mais, eu acho que eu não gostei bastante desse final, em todo caso, é um filme doce, é um filme gostoso, é um filme bem amigável, tranquilo de acompanhar, junto com os pais, os pais com os filhos, que tem aquele tom de comédia que eu gosto, nas comédias francesas, mas agora servindo muito mais para o público infantil, com todas as atrapalhadas, as confusões do grupo do pequeno Nicolau, e também da família, em busca de evitar que se afastem, evitar que haja despedida desse pequeno mundo que é ser criança. Bem, esse é um dos últimos filmes a ser lançados aqui no Brasil, ainda tem acho que uns quatro filmes ainda para, uns dois ou quatro filmes ainda para falar, mas enfim, vou ficando por aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, e até a próxima pessoal, tchau!